Música Nós não queremos prejudicar o nosso comércio local e isso nós não podemos fazer também, porque nossa comunidade precisa ser atendida. E pensando nisso também, as escolas, vai começar pelo Billy Gunge, vai retornar as aulas parcialmente e depois a do município vai retornar também, porque nós precisamos pensar nas crianças. A gente está recebendo o boletim há duas semanas, aumentando pelo menos 10, 20 pacientes diariamente e não houve uma mudança nos decretos municipais. Então a gente veio conversar com o Bani, apoiar justamente isso e cobrar do município com as maiores restrições na circulação e principalmente aglomeração de pessoas, mas também um protocolo inicial para retomar das aulas, principalmente das crianças menores, mas assim de todo o público de alunos aqui de Nova Xavantina. Desde que montado um protocolo seguro, com gradativo, ou seja, vai voltando aos poucos, eu realmente não posso prever o resultado do prejuízo que essas crianças e adolescentes estão tendo. Fora de sala de aula, às vezes em casa, ociosas, no uso excessivo de celular, de aparelho celular, principalmente. Outros na rua, à mercê de criminosos, traficantes. E a gente quer justamente tirar esse público desse tipo de ter mais oportunidade na vida. Resolvemos a tomar algumas decisões sobre as escolas, as voltas-aulas e também do novo decreto que vamos estar aí aplicando a partir de amanhã. E fazer um novo decreto para 15 dias. É um decreto que vai ser suave, mas precisamos tomar essa decisão para que Nova Xavantina não entra nesse pique tão alto que está entrando, que reduz os casos para que a gente não tenha o nosso hospital lotado com pessoas passando mal e talvez até morrendo.